Melhor opção de café da manhã de domingo. Hoje te ensino a fazer torradas caseiras, feitas no forno e ficam prontas em minutos. Para começar, em uma vasilha, adicione um ovo inteiro. Junte 100 ml de leite. Misture bem todos esses ingredientes para que se unam e virem um creme esbranquiçado. Adicione 10 ml de essência de baunilha. Adicione 5 gramas de canela em pó. Continue misturando para que dissolva toda a nossa canela e vire uma mistura homogênea. Aqui tem o pão fatiado e vou usar 3 só para mostrar para vocês. Faça igual estou fazendo. Mergulhe na nossa mistura para que o sabor seja bem passado para o pão. Aqui tem uma travessa e vou adicionar azeite a gosto. Com a ajuda de um pincel, espalhe tudo muito bem para untar toda a travessa. Agora adicione os pães na nossa travessa. Feito isso, leve ao forno pré-aquecido a 220 graus por 35 minutos. Nossas torradas estão prontas. Veja como ficam lindas. Coloquei uns morangos ao lado para dar um charme. Por cima das torradas, adicione mel. Isso dará um sabor incrível, mas é totalmente a gosto. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Um beijo e até a próxima.